Fala galera, boa noite e bem-vindos ao nosso fechamento semanal do Bitcoin. Fechamento já aconteceu, vou passar para vocês tudo o que aconteceu na semana passada, o que estamos de olho para essa semana. Mas antes disso, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de membros aqui do YouTube com vídeos exclusivos e oportunidades de trades exclusivas, você está perdendo tempo e deixando o dinheiro na mesa. Clica aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo para entrar na nossa comunidade, na nossa área de membros, escolher algum dos planos e apoiar o nosso canal. É super importante isso, conto com o apoio de vocês para continuar a produzir conteúdo e produzir cada vez mais conteúdo. Deixe também seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas e bora lá. Bora lá para compartilhar, para a gente ver o que está acontecendo com o Bitcoin neste fechamento semanal. Deixa eu colocar aqui o fechamento semanal do Bitcoin. Já fechou a semana no Bitcoin, então já estamos em uma nova semana. E nesta nova semana, o que temos aqui de importante é, depois da semana retrasada, que o preço subiu 15% somente em uma semana, a gente encontra aqui alguma lateralização. É quase aquele inside bars, né? Que é uma semana aqui, uma semana grande. Aqui essa vela veio dentro da vela da semana anterior. Semana passada até superou, então não foi exatamente inside bars, mas quase, né? Em que a volatilidade vai espremendo e depois tem algum rompimento. Então, em termos de fechamento semanal, a gente está numa situação muito confortável. E eu estou de olho em uma possibilidade de a gente ter alguma correção aqui no semanal, né? Porque o semanal esticou bastante. É normal, depois de esticar, retrair, corrigir um pouquinho para depois continuar. Assim como tivemos aqui atrás esses momentos, né? Explodiu, retraiu aqui em 50%, subiu novamente aqui em dezembro até fevereiro, né? Explodiu, retraiu aqui até 50%, 61% e continuou em alta. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês em termos do semanal. No mensal, também situação super confortável, tá? Nada de preocupante aqui acontecendo. Voltando para o semanal, só para mencionar... Acho que eu não vou ter o gráfico das 200 semanas, né? Mas nós estamos acima média de 50 dias, média de 100 dias, média de 200 dias, média de 20 semanas, média de 50 semanas, até também média de 200 semanas. Então, a gente está acima de todas as médias, tá? Todas as médias, o preço está acima de todas as médias no momento. Então, é uma situação de realmente valorização, uma situação de maior probabilidade de valorização, tá? Porque estamos acima de todas as médias e as médias aqui mais relevantes. Se a gente descer um pouquinho aqui no diário, ou até no 4, vamos colocar no 8 horas, o que nós temos agora? Nós temos um canal, tá? Um canal bem lateralizado aqui. Depois dessa grande explosão de valorização, o preço está lateralizando. O preço bate aqui em cima, volta, bate embaixo, sobe, bate em cima, volta, bate embaixo, sobe, bate em cima, volta, bate embaixo, bate em cima. E agora, bem para baixo novamente. Então, ele está quicando, né? Está quicando dentro desse canal. Então, aqui no canal, podemos aproveitar oportunidades de comprar aqui na base do canal, long e shortar aqui na parte de cima como short, né? Como postar na baixa. Bem que esse canal já teve bastante kicks, né? Bastante, vários toques. Então, já tem um, dois, três, quatro toques na parte de cima. Um, dois, três, quatro na parte de baixo também. São vários e vários toques. Então, você pode usar muitas vezes essa estratégia, usando o stop no fundo anterior, usando o stop no topo anterior, mas em algum momento isso vai romper, tá? Em algum momento isso vai romper. A gente vê também que o volume tem caído dentro desse canal, a volatilidade vem apertando, o volume cai durante essa explosão, o volume, durante essa explosão, o volume estava subindo nessa explosão e agora o volume está caindo, tá? Então, esse é um ponto, assim, a principal figura gráfica para a gente observar ao longo dos próximos dias é este canal, como ele vai se desenvolver. Se o preço não romper, gráfico diário, se o preço não romper isso, esse canal, em breve, então acho que se continuar quicando aqui por muito e muito tempo, eu entendo que a maior probabilidade é romper para baixo para corrigir no diário, que também é aquela correção no semanal. Retração de Fibonacci, aí o preço corrige aqui 38% ou 50% antes de fazer a nova pernada de alta, tá? Essa é a maior probabilidade na minha opinião. Se tiver força comprador e romper agora, aí pode ser interessante também romper, até eventualmente fazer o topo do canal como suporte, pivô de alta, continuação da alta. Mas se demorar muito tempo aqui dentro, sem conseguir passar, eu acredito que a maior probabilidade seria esse rompimento negativo, você pode até fazer aquela figura do Bort Simpsons, né? Que é várias, muita volatilidade aqui, apertando, e aí romper para baixo, você faz aqui o nosso amigo Bort Simpsons. Trade, aqui ó, para vocês verem, que é uma imagem, é um padrão bem famoso do Bitcoin, inclusive, tá? Você ter esse padrão aqui, ó, que é esse padrão aqui, né? Sobe, lateraliza, não tem força e aí devolve, tá? Então, isso poderia acontecer, sim, se o preço não conseguir continuar em alta. É um padrão famoso aqui de análise técnica no Bitcoin. Então, tem esses pontos aqui que eu estou de olho, vamos ver o que vai acontecer. No momento, estamos dentro desse canal, podemos aproveitar oportunidades de compra aqui na base, usando stops anteriores, fundos anteriores, e shorts em cima, usando também tops anteriores no stop, tá? Então, esse é um ponto importante. No semanal, quero destacar também, já mostrei para vocês algumas vezes, o indicador de nuvens de Ichimoku. Nós estamos batendo, batemos exatamente aqui, dentro dessa região, ou na parte de fora, né? Exatamente na parte de fora dessa região de resistência. Então, o preço teve alguma facilidade em subir aqui, agora pode ter alguma dificuldade, talvez uma correção um pouco maior, para depois enfrentar, superar essa região. Pode lateralizar aqui um pouco e depois romper, talvez mais perto do final do ano de 2023, começo de 2024. Lembrando que temos o Heaven em 2024, a redução da remuneração dos mineradores do Bitcoin. Se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente vê essa situação parecida no ano passado, tá? Veja aqui no ano passado como o preço bate aqui, rejeita e cai, vem aqui dentro, rejeita e cai, bate aqui, rejeita e cai, bate aqui, rejeita e cai, bate aqui, rejeita e cai. Aí consegue finalmente superar, usa como suporte, vai embora, aqui usou como suporte novamente, usou aqui como suporte novamente, subiu. Então, eu gosto desse indicador, ele consegue nos apontar regiões importantes de suporte e resistência. Mas vamos ver, porque também é interessante ver o volume aqui caindo bastante, né? O volume aqui caindo bastante. Então, vamos ver o que vai acontecer, se o preço vai ter força para continuar em alta, ou se a gente vai ter aqui algum tipo de correção um pouco mais forte, depois de tantos dias, tantos meses de alta. Lembrando que a gente está falando aqui de uma alta que já passou do 100%, né? Chegou a bater aqui 105%, praticamente, em algumas corretoras. Uma alta bastante expressiva para o Bitcoin. Bom, esses são os pontos principais. O que eu quero acompanhar nesta semana com vocês é este canal aqui, se esse canal vai ser respeitado ou não. Se a gente vai continuar aqui dentro, ou se nós vamos perder os fundos anteriores, romper o canal para baixo, fazer uma correção maior, e aí depois voltar a subir, tá? São esses os pontos principais que eu estou de olho no momento que eu quero destacar para vocês. Além disso, S&P está neste momento a 8, um pouquinho menos, está mais ou menos a 8,45% do seu recorde histórico. Bastante valorização também no S&P nas últimas semanas. Está perdendo um pouco da força, tá? A gente até começa a ver, eu mostrei isso na live sexta-feira. A gente começa a ver aqui, topos mais altos no preço, topos mais baixos no RSI, indicando uma certa exaustão da força compradora, tá? Essa exaustão da força compradora pode ser um indicativo de uma dificuldade do S&P continuar subindo, talvez algum tipo de correção também, né? Foram muitos... Vou colocar aqui o mercado à vista. Deixa eu apagar tudo aqui. No mercado à vista, vou colocar aqui gráfico mensal, por exemplo. Olha, gráfico mensal, o último fundo foi aqui. Então, se a gente traçar uma retração de Fibonacci, ó, está devendo alguma retração, né? Só no mês passado o S&P subiu 6%. É bastante coisa. Gráfico de dois meses. Gráfico de dois meses. Gráfico de dois meses, o último fundo foi em setembro de 22, galera. Não teve nada desde setembro de 22. Traça aqui uma retração de Fibonacci disso. Pô, não dá para o negócio, nada sobe de uma vez só. Sobe, talvez uma correção, ou entra aqui numa lateralização, para depois continuar em alta, tá? Está bem esticado aqui o S&P, tá? Está bem esticado o S&P. E a gente tem algumas inclinações, algumas divergências. Precisa ficar de olho. Precisa ficar de olho aqui, deixa eu ver. É, precisa ficar de olho. Talvez tenha algum tipo de correção. Nasdaq. Vamos ver Nasdaq semanal. Nasdaq caiu um pouquinho. Estamos agora a 10,59%. No RSI, no gráfico diário, a gente também tem essas divergências se formando, tá? O preço praticamente na mesma região, com o RSI bem abaixo, tá? Então, a gente também tem algumas divergências importantes. Tudo isso, claro, pode impactar o Bitcoin. Então, a gente precisa observar o Bitcoin, como ele vai se desenvolver ao longo dos próximos dias, dentro desse nosso canal, porque tudo isso pode, de alguma forma, impactar o Bitcoin. E eu vou atualizar tudo sobre o Bitcoin no grupo gratuito do Telegram. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também na comunidade exclusiva, área de membros aqui do YouTube. Se você não faz parte ainda, por favor, cadastre-se, escolha o nível, para você receber oportunidades de trade, oportunidades de investimento. E, claro, apoiar o canal. Tanto conteúdo gratuito que a gente faz, apoia o canal, conto com você. Link aqui embaixo também. Para comprar e vender criptomoedas, a gente usa a Bybit. Temos uma parceria com a Bybit. Desconto nas taxas, usando o nosso link de parceria na Bybit. Então, você ganha desconto nas taxas, por meio do nosso link. Abra a sua conta no Bybit. A abertura de conta totalmente gratuita. Para você comprar e vender criptomoedas, tem desconto nas taxas, usando o nosso link. Link também está aqui embaixo, na descrição. Não deixe suas moedas em nenhuma corretora, nem na Bybit, sempre na sua própria carteira. Mas, se for comprar e vender criptomoedas, use a Bybit com o nosso link de desconto. Muito obrigado. Faz tudo o que eu falei. Por favor, conto com o seu apoio. Comenta aqui embaixo se você está mais otimista ou pessimista com o Bitcoin. E a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau.